Música Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa, Ministério da Justiça, Governo Federal. É, está aí o outro, então, né? O David disse que já conhecia bem até, né? Mas, pois, essa campanha é um dos assuntos que nós estamos comentando hoje aqui no programa, a questão da classificação indicativa. Nós estamos recebendo o supervisor técnico da Escola de Conselhos do Rio Grande do Sul, José Carlos Sturza de Moraes, e o diretor do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação. da Secretaria Nacional da Justiça, do Ministério da Justiça, David Pires. É bem cumprido, né, esse... E o meu nome também é bem grande, eu reduzi, vou chamar David Pires. Ah, foi. Vocês trabalham lá, a classificação, é para filmes, televisão e jogos? Jogos eletrônicos e aplicativos também. A gente observa que há... Que itens que são considerados, tu falavas há pouco, né? A questão da violência, drogas... A questão da violência, drogas e sexo nudez, né? Mas, enfim, cada um deles tem uma gradação, né? Cada um desses critérios é dividido nas próprias... nas faixas etárias, né? Então, por exemplo, nudez mesmo, não é toda a nudez que é... que é verificada, né? Existem, por exemplo, nudez não erótica, ou seja, o que se pretende com a classificação indicativa é dar alerta aos pais para que não aconteça a erotização precoce. A erotização é algo natural, é algo que faz parte da vida, mas tem um momento certo para acontecer, né? Então, é esses alertas que a classificação indicativa propicia. Também com relação à violência. Nós acabamos de ver o videozinho da violência, né? Então, quer dizer, a violência... Passando de novo. A violência tem justamente essa questão, né? O que pode causar... ter muitas experiências de violência no vídeo? Pode causar uma dessensibilização da violência, né? Pode ser... a criança não ver a violência como algo danoso ao seu semelhante, ao seu coleguinha, ao seu irmão, né? Isso pode ser prejudicial, tornando natural a violência. Se imaginar que a violência possa ser a solução dos conflitos de... sempre pode ser pela violência, né? Então, quer dizer, eu acho que os pais devem estar atentos. Volto a dizer, é fundamental a participação dos pais, né? As crianças não podem ficar dedicadas muito tempo à TV sozinhos, né? Eles têm que ter um acompanhamento, né? Se tem estimativas que, em média, a criança brasileira assista um pouco menos do que cinco horas por dia... Nossa, é muita coisa. ...de TV, é muita coisa, é muito mais do que a escola, né? Então, é importante... Fora que hoje está sendo agregado um outro componente que muitas crianças têm acesso, que são os computadores, né? Que são a internet. Como é que vocês analisam isso, Diego? Na verdade, isso é interessante porque, às vezes, a gente fica muito nessa campanha de que monitore o seu filho na internet, enfim, veja quais são os canais de acesso que ele está tendo, quais são os sites, enfim, as comunidades virtuais, e esquece um pouco da televisão. Parece que é algo passado, mas esse dado que o Davi traz, ele é muito significativo, né? Quase cinco horas. Cinco horas por dia é mais do que a escola, né? Que, em média, dá quatro horas, né? E o que agrava, muitas vezes, é que muitas famílias, enfim, a pessoa chega em casa do trabalho com seu filho, às vezes, pequeno, que buscou da creche ou do ensino fundamental dos anos iniciais, vai lá fazer uma comida, vai arrumar alguma coisa, e a criança, enquanto isso, fica sob os cuidados da telinha. E muitas vezes, naquele momento, né, que ele tem que estar brincando, né, se desenvolvendo de alguma forma com outros conteúdos. Exato, e na verdade, já nesse horário da noite, né, início da noite, em diante, já são os horários onde passa a programação menos adequada para crianças, né? Pode ter uma programação mais adequada para adolescentes e adultos. Então, fica, na verdade, esse alerta, né, para esse cuidado, na verdade, porque como toda a política da classificação indicativa diz, bom, é um indicativo, mas quem é que observa esse indicativo justamente são os cuidadores mais próximos, né, os pais, as mães, enfim, quem está cuidando de uma criança, de um adolescente e, inclusive, essa necessidade, então, de muita conversa, de muito diálogo, né? Um pouco isso. E vocês também, nesse debate, vocês também, tu dissesse que também fazem em emissoras de televisão. Exato. Como é que é isso? Nós temos feito algumas oficinas de classificação indicativa em algumas emissoras. Nós levamos todos os nossos critérios e, quer dizer, e a cada subdivisão deles, né, explicando cada um deles, a gente junta uma cena. Quando a gente faz em emissoras, a gente costuma levar as cenas da própria emissora, né, e aí se faz o debate. O ideal é que nessas oficinas participem justamente as pessoas que trabalham diretamente com a produção, os diretores, os criadores, os roteiristas, e a gente tem conseguido boas iniciativas dessas. Ainda nessa semana, na sexta-feira, nós estaremos numa TV em São Paulo, fazendo pela segunda vez a oficina da classificação indicativa nessa mesma emissora. E os encontros da Escola de Conselhos, os próximos? É, os próximos encontros, nós vamos ter a segunda etapa agora em Lagoa Vermelha, né, segunda e terça que vem, lá em Lagoa Vermelha, e depois nós vamos ter em São Gabriel, né, na zona sul do estado, né, Campanha. Norte e sul. É, São Gabriel e, por último, em Itacoara, né, em novembro e dezembro. É, na Facate, ali em novembro, inclusive dia 18, que é o dia nacional do Conselheiro Tutelar, nós vamos ter a abertura do curso, vai ser nesse dia, lá na Facate, então, em Itacoara. É, as pessoas podem acessar o site, né, escola de conselhos, ponto facate, ponto br, e aí podem acessar toda a programação da escola, que tem a prioridade, é para os conselheiros de direitos da criança e do adolescente e conselheiros tutelares, titulares de mandato, né. Ano que vem... E os encontros são realizados aonde? São realizados em locais que nós conseguimos nas regiões, que a gente vai lá, negocia, vê locais adequados. Por exemplo, Lagoa Vermelha é a sede do Cepers, né, em... São Gabriel. São Gabriel, num clube, se não me engano, num clube da cidade, já teve em escolas particulares, já teve, enfim, escolas públicas... Mas sempre com entrada franca e aberta. Sim, os cursos são gratuitos, ele é custeado todo por verba federal da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que paga todo o material didático, alimentação no local e o salário dos profissionais que trabalham na escola, né. Então, na verdade, os municípios entram com o deslocamento e, eventualmente, estadia dos conselheiros. Não tem como perder, então, não. Não tem como perder. A gente, inclusive, uma das parcerias do comitê gestor da escola é a FAMURS e a gente tem sempre incentivado a entidade para, enfim, dialogar com os prefeitos no sentido de aproveitarem esses cursos porque seus profissionais estão tendo uma capacitação adequada. Este ano é 40 horas, ano que vem nós devemos passar, possivelmente, para 200 horas, né. E aí, incorporando, inclusive, esse tema da classificação indicativa, muito provavelmente, né. Tá certo. José Carlos, Davi, muito obrigada pela vinda de vocês aqui hoje. Obrigado. Até uma próxima. Agora, o ano que vem, tá de volta. Então, falaremos de outros assuntos também referentes, claro, à educação e à criança, que nos interessa muito, porque serão os cidadãos, já são cidadãos e os futuros cidadãos também, em fase adulta. O Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia essa noite. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti